Cê tá doido, tem me se jogando. Tem que trocar, eu tô no coletor que tá vazando, né, tá? Nossa, o que é? Ó o batateiro, já. Ai, ai, ai. É uma hora que beboa de chegar lá pelo menos umas 5 horas, né, 5 e meia. Fecha 6 horas o bagunho lá. Ui, pensa na estradinha que tem umas curvinhas apertadinhas, meu Deus do céu. Vamos devagar, devagarito, uma chuvinha ainda. Meu Deus, o tempo não sabe se chove ou se não chove. Dá uma chuvinha e para, dá uma garoa e para, garoa e para. Ué, louco, só passejar todo o caminhão, né, tava tão bonitinho, né. Ai, faz parte também, né. Não dá nada, a hora que parar de chegar aí os gorilados, né, que os gorilados não tem preguiça de dar o talento. O gorilado gosta de andar com o carro brilhando, esbanjando o talento. Chamar a atenção do povo. Você tá doido. Acho que vou ter que parar para abastecer ainda antes de chegar lá, né. Só que o portão. E aí, jovem, você tá doido. Aí, mãe, tá sujo, né. E olha o tempo. Lá tem um mangueirão, ó. Não sei se não vou encostar lá. Não vou jogar uma água nessas rodas. Tá muito sujo o carro, né. Cê tá doido, cara. Graças a Deus, deu boa de fazer as entreguinhas, hein. Ó, só vou ver se eu vou ir para Curitiba vazio, sei lá o que que eu vou fazer. Pra onde é que eu vou. Aí, juntou uma negada aqui, ó. Hã? Cê tá doido, cara. Respeita o bigode, né. E aí, ó. Beleza? Como é que é o nome? Renan. Renan? Renan é boa, cara. E tu? E aí, cara? Tu é? Lucas. Vamos aí, né. O Lucas, e tu? Vai, né. O Maran veio atrás de uns motocas correndo. Eu perdi lá no meio da cidade. Aí, ó. E tu vai, Lucas? É, eu tava perdidão, cara. O GPS mandou para um lugar que não podia caminhar lá. Eu falei, agora eu falei. E essa motinha aí dá para empinar, né? Dá. Oi. Então vamos dar-lhe uns graus. Tu é doido. Juntar essa negada tudo aí para lavar as rodas agora, né? Dá, dá, né. Então vamos. Tem pulidor aí? Tem pulidor aí? Sim. Ó, aí, ó. Então tá, né? Já busca a máquina. Ih, cê tá doido. Aí, ó, meus amigos. Agora sim enrolou um grau de verdade, ó. Parei, tipo, abastecer. Aí aproveitei que tinha uma mangueirona lá. Aí lavei a gabina. Cozerinha. Lavei a gabina, a porta traseira lá. Do baú. Aí. Agora é só esperar vir a chuva. Vamos ver, né? Como é que vai ficar. Mas olha isso. O carro ficou no grau, jovem. Cê tá doido. Só tirar os miau agora. Que fica. Tu é doido. Aí tem um com uma negada aqui, ó. Meu Deus do céu. Que tenta com o picha. Como é que é o teu... Gustavo. Gustavo. Tocha. Esse aqui, ó. Mas não deixa sair, né? É. Tom. Tom. Tom Cruise. Isso aí. Entendeu? André. André. Como é que é o teu nome, André? André. Tá ligado do cabelo lá, que ele perguntou uma vez pro bobadão lá. Como é que é o teu nome, André? Daí o cara fala. Como é que é o teu nome, André? André? André. O teu é? Bigode. Bigode. Bigode fino. E o teu? É de árvore popular teta. Teta. Teta gemelha. Ah, ok. Beleza. Temos aqui na terra do... Como é que é o... Vocês chamam ele? O Credo. O Credo. O Credo, olha o teu nome na tua terra, doido. Deu um grau na nave. Agora é só esperar chover pra ir embora. Teta, doido. Quase arranquei motou do lado. Tu é doido, Gal. Essa motoca aqui tá com rolo. O Teta. Pneu carrudão, ó. Dá até de fazer um cross, cara. Pneu carrudão, velho. Cê tá doido. Aí, meus amigos, 6 horas da manhã. Aí, me encostaram na oficina aqui. Cê tá doido. Vim escapando da chuva e coisarada. Mas aqui no mandeiro de turbina, peguei um asfaltinho moiado. Só pra dar uma cagadinha no carro. Cê tá doido. Não sujou muito. É só passar um paninho de puta zero. Tu é doido. Agora vamos lá no Fiaso tomar um café, que é pertinho. Eu até ia entrar de caminhão lá, mas eu fico com medo de ir lá de caminhão e não ter lugar pra estacionar lá dentro. Carro doido. Fala, meus amigos, aí, ó. Foi mal, Tio, não te vi. Quer dizer, vi, mas nem me liguei. Vai desmontar o Iveco. Também no corre das oficinas. Eu acho que ficou legal o climatizador sozinho. Cê tá doido. E aí, eu levei o meu ali na oficina pra trocar o suporte do encalço do motor ali, que diz. Tava espanada a rosca ali do suporte, do coxinho do motor. Nossa, o que que aconteceu ali? Tive parado, ó, o motor. Cê tá doido. Aí, deixei lá, daí fui atrás do suporte, coisarada, daí consegui o suporte, daí deixei lá pra trocar. Aí, agora eu vou levar o Iveco Preto aqui lá pra, lá pro Cabrito. Dá uma repercada nos para-choques aqui da frente, coisarada, que tá tudo frouxo. Tá tudo acabado. E aí, depois, vou lá buscar o meu, porque por enquanto não tem carrada. Por enquanto, temos 100 carradas. Vamos ver se brilha mais da doido da noite aí, vai dar boa. Se não, só amanhã. Tá fraco de tipo de carrada, cara. Meu Deus do céu, esse ano começou ruim as coisas. Meio que começar bom, começou meio ruim. Tá ruim, mas tá bom também. O importante é que temos com saúde. O resto não corre atrás. Mas eu queria carregar. Você tá doido. Mas tá bom também. Se não carregar, amanhã não carrega, tá tudo certo. Só o outro. Associação e o Guilherme tem me lascado pra voltar, caralho. Nossa Senhora do céu. Que esse daí, velho? Eu ia falar pra ele, pra nós ir por dentro, que era a Alcária. Vai ser bem, ó. O caralho, essa fila do cão, hein? E aí, ó, graças a Deus agora eu tô embarcado no meu, e o contorno continua parado, tudo. Cê tá doido. Vamos ali no Araucária City carregar o carro. Ali pra São José. Olha só como elas trouxeram, ó. Eu troquei a junta do coletor, do coletor não, do intercooler. Agora começou a vazar o coletor. Olha só. Vê se não é uma desgraça, né, cara? Quando não é uma coisa, é outra. Meu Deus do céu, olha aí. Já te dá dor de cabeça isso aqui. O ruim é que daí o cara fica toda semana na oficina, cara. Toda viagem. O cara faz uma viagem, volta de viagem, tem que ir pra oficina. Meu Deus do céu, isso desanima o cara. Olha, tu é louco, mano. O cara só para em oficina. É coisinha pouca. Tipo, a juntinha de coletor aqui é barbadinha pra trocar. É coisa de meia hora, quarenta minutos. Se o motor estiver quente ali pra esfriar, esfriar e coisarada. Mas aí agora eu já tô com a carga certa pra carregar. Se eu não tivesse a carga, já dava de trocar hoje e ficar tudo, ó. Filé, né? Mas não, tem a carga, né? Que daí no fim eu achei também que era só a zona do Intercooler, mas não. Ai Deus, ai Deus. Por isso que eu tô desanimando de comprar caminhão. Porque é todo dia um BOzinho. Todo dia, toda viagem uma coisinha. Toda viagem uma coisinha. Toda viagem uma coisinha. E daí se o cara não ir fazendo, é pior. Porque daí vai acumulando, vai acumulando. O cara vai deixando o caminhão decair. E quando vem pra arrumar, vai gastar dez mil pra arrumar, pra fazer mecânica. Então, olha. Tem que fazer, não adianta. Nem que toda viagem tem que ir na oficina. Mas é mais fácil toda viagem ir na oficina e gastar um quinhentos, um seiscentos bilas. Do que ir deixando, e deixando, e deixando. E na hora que encostar na oficina, gastar cinco, seis mil. Nossa, agora tem obra aqui no Araucária também. Eu me esqueci, ó. Nossa senhora, mais isso. Meu Deus do céu. Que dor de cabeça.